Eles eram bem jovens os dois, quando começaram a namorar. Foi difícil, mas foi se superando depois. Virou tudo felicidade, foi muito bom. O Eliel sempre esteve presente ali, a Marina sempre ficou conosco. O Gabriel nasceu, foi a coisa mais linda que se aconteceu pra nós. Depois veio o Dudu, essa criança linda aí, que tá com quase sete anos, que nos surpreende muito. Então a Má é uma super mãe, o Eliel também é um pai dedicado. Não falta nada pra essas crianças, nem pra esposa. É gratificante, é orgulhoso, é felicidade, é alegria. Por quê? Porque é uma pessoa que tá mostrando aquilo que ele almeja. Então ele tá dando, mostrando ao povo uma coisa pra se mudar, pra se fazer o melhor. É muito bom isso, é mais que um filho, é mais que um gênero, é mais que um pai, é mais que um marido. É uma coisa muito boa isso. E o Eliel, ele consegue, tudo aquilo que ele fala, ele vai em frente, ele mostra, ele fala o que é o certo, ele vem em cima de coisas que ele tem certeza. Então é muito bom isso. Eu sempre pensei que ele ia sempre ser algo a mais, sempre ele ia, porque ele sempre estudou, ele não para, ele faz isso hoje, ele estuda amanhã aquilo, estuda aquilo. De tudo que ele fez, de tudo que ele estudou, a forma que ele trabalhou, a forma que ele veio até hoje, conforme ele faz as coisas dele, na verdade só podia dar isso. É uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que ele ajuda. Ele não se preocupa com que se um não tá ali, que não é pra ele fazer, ele vai, ele faz, ele ajuda. Ele não tem cobrança daquilo que ele faz pros outros. Ele faz aquilo porque ele quer fazer, ele quer ajudar. Então é uma coisa dele, é uma coisa que Deus deu pra ele e ele consegue passar aquilo para o seu próximo, para aquele que mais necessita. Ele tá de parabéns, tanto como marido, como gênero, como filho, como pai, como pessoa, como cidadão barbarense. Legenda por Sônia Ruberti